Amigos sabem quando serão amigos, pois compartilham momentos, dão força, estão sempre ao nosso lado, nas conquistas, nas derrotas, nas horas boas e nas difíceis. Amizade nem sempre é pensada do mesmo jeito, mas abrir mão de vez em quando. Amizade é como ter um irmão que não mora na mesma casa. É compartilhar segredos, emoções, é compreensão, é diversão, é contar com alguém sempre que precisar. É ter algo em comum, é não ter nada em comum, é não ter nada em comum mesmo. É saber que se tem mais em comum do que se imagina. É sentir saudade, é querer dar um tempo, é dar preferência, é bater um ciúminho. Amizade que é amizade nunca acaba, mesmo que a gente cresça, mesmo que outras pessoas apareçam no nosso caminho. Porque a amizade não se explica, ela simplesmente acontece.